Na casa da dona Rita em Mosqueiro, a conta da Cozampa chega sem falta todo mês. Mas a pia está cheia de louça por um motivo. A água não aparece há muito tempo por aqui. A nossa situação aqui está muito difícil, né? Há um ano a gente está com essa falta de água constante. As pessoas chegam aqui e voltam para Belém, porque não tem como ficar. Quem consegue ficar sem tomar banho, quem consegue ficar sem cozinhar. Então isso está mesmo difícil e as contas estão chegando. A situação se repete na casa de dona Sueli. A falta de água prejudica as vendas no pequeno comércio que ela tem em Mosqueiro. Tem que estar carregando água, pegando água. Quando dá, ir na frente. Uma torneirinha que tem. Se não, tem que pedir do vizinho. Tem poço, ela que me dá. Os moradores de Mosqueiro dizem que quando a água resolve aparecer, ela só dá nos pontos mais baixos das casas. Como essa torneira aqui, que inclusive eu preciso me abaixar para mostrar para vocês. E olha só a qualidade da água que chega na torneira. Isso é uma situação que, segundo eles, já se arrasta por mais de um mês. Dona Ângela encheu o balde para mostrar que a água na casa dela também está imprópria para o consumo. A sujeira tem trazido problemas de saúde. É difícil dar uma coceira, que não vou nem falar quando a água cai. Como é que eu vou fazer o mingau da minha neta com essa água assim? Para mim fazer mesmo. Eu tenho que comprar água mineral. E dinheiro eu não tenho. Quero que eu resolva essa situação aqui. Para tomar, a gente compra água mineral. Para lavar uma roupa, a gente pega da chuva. Esses 15 dias, como está chovendo, graças a Deus, chovendo muito, por sinal. A gente pega da chuva e, às vezes, vamos tomar banho, muitas das vezes, lá na maré, que é o nosso rio aqui, de água doce. Cansado de ter dor de cabeça com a cozampa, seu Pérsio mandou cavar um poço em casa e virou a salvação dos vizinhos. Um ano e meio, penando, penando, com lama na roupa, aquelas coisas todas. Não estava abandonado. Eu gostava muito do mosqueiro no passado. Era uma beleza. Cozampa.